Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bora para mais uma receitinha? Então começa a minha receita colocando aqui no fogo uma panela. E dentro dessa panela eu vou acrescentar 200 gramas de carne cortada em tirinhas que já estão prontas. Está temperada com alho, cebola e pimenta, tudo prontinho. Se você não tiver uma carninha dessa aí que sobrou, você pode substituir por linguiça, calabresa, toscana ou frango ou uma carne de sua preferência crua. Mas neste caso a quantidade é 400 gramas. Vou colocar aqui mais duas colheres de sopa de azeite. E vou deixar essa carne dar uma fritadinha aqui. Vou acrescentar aqui um pouquinho de pimenta. Uma colherzinha assim, ó, de café de coentro em pó. Um galinho assim de alecrim, que eu vou arrancar aqui assim, ó, as folhinhas. Meia cebola de cabeça cortada assim, ó, em furinhas. Meia xícara de tomate. Uma cenoura. Meia xícara de lentilha já hidratada, que eu coloquei pra hidratar na água quente, por 20 minutinhos. Só isso. E eu vou colocar aqui também. Tá com caldinho, mas não tem problema. Uma colher de chá de páprica doce. Eu vou ajudar na coloração aqui do nosso arroz. E agora eu vou acender o fogo aqui e vou mexer todos esses ingredientes antes de colocar o arroz. Agora eu vou colocar aqui uma xícara e meia de arroz já lavado, escorrido. Eu tô utilizando o arroz parborizado. Esse arroz de múltiplos grãos é uma delícia, porque além de nutritivo, bonito, ele ainda é prático, porque se torna uma refeição de uma panela só. E olha só como que já tá bonito isso aqui. Coloco uma colher de chá de sal. E três xícaras de água. Vou tampar e vou deixar ferver um pouco. Quando estiver quase secando, vou acrescentar os demais ingredientes. O arroz já está fervendo assim, bastante. E agora eu vou acrescentar aqui, ó, meia xícara de ervilhas. Já está cozida, congelada. E uma xícara de grão de bico. Ó, que também já está cozido, tá? E congelado. Coloco aqui um pouquinho de cheiro verde. Vou tampar e vou deixar ele cozinhar em fogo baixo. Olha só o resultado do nosso arroz. Ficou simplesmente lindo, perfumado. Uma delícia. Olha que maravilha que ficou esse arroz soltinho, bem colorido. É ótima essa receita de refeição de uma panela só. Olha que lindeza que só. Espero que você faça a receitinha na sua casa e que você goste. Muito obrigada por você ter assistido o vídeo até aqui. Que Deus continue abençoando a sua vida, seu lar, toda a sua família. Não deixe faltar o alimento na sua mesa. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho